7 e 32 dia 10 de janeiro lá está santos também alto mar que eu sou o que é o nome do restaurante educa de Orleans mesa 222 e aqui o restaurante umas pessoas de calça outras sim era para vim de calça recomendação mas tem um monte brasileiro de bermuda né muito de filipino malai brasileiro também piano e e aqui